Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Olá, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. 28ª aula, aula 28, para você estudante do 9º ano. E a gente tem coisa bacana para ver nessa aula de hoje, né? Como a gente tentou ao longo de todas essas 28 aulas trazer aí a matemática de um ponto de vista que seja mais fácil, mais simples de entender, tá bom? Bom, então vamos lá, porque a gente tem coisa a aprender juntos, certo? Só para te lembrar que eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustin Dias Lima, sou professor da belíssima matemática, tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa branca e por cima um jaleco branco. Atrás de mim o cartaz da nossa Secretaria Municipal de Educação aqui de Feira de Santana. E o que a gente vai aprender? Bom, de tudo que está escrito ali, vamos ser objetivos, né? A gente vai falar nessa aula de equação do segundo grau, né? Na verdade, a gente vai dar um pontapé inicial para começar a ver juntos, né? Essa coisa da equação do segundo grau. Tá bom? Beleza? Bom, preparado? Preparada? Então vamos tentar aqui aprender juntos, eu com você, você comigo, né? Caneta, lápis, borracha, papel, o que você tiver aí, né? Para poder registrar algumas falas que você achar importante aqui dessa nossa aula, vai ser muito importante. Tá bom? Então vamos, né? Para a nossa lousa virtual, porque lá a gente pode mexer nela, a gente pode rascunhar, escrever algumas coisas, né? E dessa forma fica mais bacana, né? E talvez fique mais simples de entender também. Então vamos lá, trocando a nossa tela rapidinho. Já já vai aparecer para você a tela onde a gente vai fazer a nossa aula. Olha só ela aí para você, né? Então um pouco de álgebra é o que a gente vai trazer nessa aula, né? Álgebra que é a parte da matemática que permite a gente fazer cálculos com letras, né? A gente sabe que na matemática tem essa parte de fazer cálculos com letras e essa parte é chamada de álgebra, tá bom? Então para isso eu vou trazer aqui uma situação bem simples de um retângulo que está aparecendo aí na sua tela. Esse retângulo está aparecendo uma medida para o seu comprimento, uma medida para a sua altura, né? Ou largura. O comprimento também pode ser chamado de base, certo? Então com base nessas medidas, né? Que estão indicadas aí no retângulo, qual seria a sua área? Qual seria a área desse, né? Retângulo aí, né? Com base nessas dimensões, tá bom? Bom, então a gente precisa lembrar de uma coisa que a gente já estudou, que foi a área do retângulo, né? Esse AR aqui, a área do retângulo, é a base, a medida da base ou comprimento, que nesse retângulo é 2X multiplicado pelo H, que é a altura ou largura, né? Que nesse caso aqui é X mais 2, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa multiplicação, né? A área desse retângulo vai ser o comprimento X mais 2 multiplicado pela, né? Aliás, o comprimento eu falei o contrário, né? Vamos lá. Calma, professor. Retoma. X mais 2 é a altura multiplicado pelo comprimento que vai ser 2X, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Cuidado na hora de escrever isso aqui, tá? Porque dá a ideia que só o 2 vai multiplicar por 2X. Só que a altura não é só o 2, a altura é o X mais 2. Então, todo o X mais 2 precisa ser multiplicado por 2X. Então, como é que a gente resolve isso? A gente pega aquele X mais 2 e coloca ele dentro de parênteses. Esses parênteses nos ajudam a entender que todo o X mais 2 precisa ser multiplicado por 2X, né? Bom, essa expressão vai fazer, né, a gente vai fazer com que a gente encontre, né, a área desse retângulo, que a gente escreva a área desse retângulo que vai ser representada por essa expressão algébrica, tá? Então, assim, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Essa multiplicação será feita assim, ó. Esse 2X multiplicado pelo X, depois o 2X multiplicado por 2. Na matemática, isso é a chamada propriedade distributiva. O que está fora do parêntese vai ser multiplicado pelo que está sendo somado dentro do parêntese ou até subtraído às vezes. Pega o que está multiplicando fora, multiplica por cada coisa que está sendo somada ou subtraída dentro dos parênteses. O nome da propriedade faz sentido. Propriedade distributiva, aquilo que está fora, eu vou distribuir para cada parte que está dentro do parêntese através da multiplicação, tá bom? Então, vamos lá fazer 2X vezes X. Vamos escrever isso, 2X vezes X. Vamos colocar aqui embaixo. Deixa eu só clicar aqui para você ver o que é que eu vou estar escrevendo. Prontinho. Então, a área desse retângulo, né, esse AR, vai ser igual 2X vezes X. Eu vou escrever assim, 2X vezes X. Depois a gente faz, a gente encontra o resultado dessa multiplicação. 2X vezes X. Mais, porque ali dentro do parêntese, né, tem um sinal de mais e é tudo positivo aí, cada coisa aqui é positiva. O 2X vezes 2. É o 2X aparecendo duas vezes, né, para ser somado. Então, 2 vezes 2 dá 4. Esse 4 vai ficar acompanhado do X. Vai dar 4X, mas antes disso, vamos escrever 2X vezes 2. Pronto. Então, a gente fez aqui a distribuição. A gente precisa encontrar os resultados dessas multiplicações, tá bom? 2X vezes X. Tem uma multiplicação aqui de X por X. E na matemática, quando você multiplica uma coisa vezes ela mesma, isso dá para escrever na forma de potência. Fica um número elevado a 2. Então, X vezes X, que é uma coisa vezes ela mesma, vai ser X elevado a 2. X elevado ao quadrado. Pode ser lido assim também. Então, vai ficar o 2. Vamos lá. AR é igual a 2. O X vezes X, X ao quadrado. X ao quadrado. Mais 2 vezes 2X, a gente já tinha encontrado que é 4X. Prontinho. Essa expressão aqui é a expressão que determina a área desse retângulo. Mas se eu dissesse assim, ó, a área, digamos que eu dissesse assim, a área desse retângulo aí é 100. Digamos que eu diga assim, tá? Digamos que a área desse retângulo é 100. Qual seria as dimensões desse retângulo? Qual seria a altura e qual seria a largura desse retângulo? Se essa área é 100, no lugar do AR, eu posso colocar 100. Então, vai ficar X ao quadrado mais 4X igual a área do retângulo que eu estou sugerindo aqui, que é 100. Tá? Então, ficaria dessa forma aqui. Olha só. Ficaria X ao quadrado mais 4X igual a 100. Se a área desse retângulo fosse 100. Tá bom? Estou só sugerindo uma medida para chegar onde a gente precisa chegar. Tá? Então, nessa expressão aqui, eu só vou fazer um detalhezinho. esse 100 aqui, eu vou colocar ele para esse lado. Né? Quando a gente faz isso, esse 100 que está positivo, ele vai lá para o outro lado, negativo, e isso vem lá da resolução de equações do primeiro grau. Então, olha só. Vai ficar menos 100. E lá do outro lado não ficou nada. A gente representa com o número zero. Prontinho. Essa expressão que eu estou mexendo aqui na tela, né? Ela é uma equação do segundo grau, né? E o que é que faz isso ser uma equação do segundo grau? Olha só. Esse termo aqui é o termo do primeiro grau. Você lembra de equação do primeiro grau? Pois é. Já esse que está elevado a 2, é a equação do segundo grau, tá? Então, apareceu esse termo que tem letra ao quadrado numa equação, certo? A gente entende que é uma equação do segundo grau, tá bom? Beleza, bacana. E essa equação aqui, né? Do segundo grau, a gente vai, né? Chegar em algum momento na resolução dela aí. Não exatamente dessa, né? Mas desse tipo de equação do segundo grau. Por que esse tipo de equação do segundo grau? Professor, vem aqui pra baixo na tela comigo. Olha só alguns exemplos, né? que estão aparecendo ali. Mas o importante é você saber também que as equações do segundo grau são muito úteis, né? Serve muito quando a gente está lidando com área de retângulos onde a altura e o comprimento desse retângulo são coisas desconhecidas. São coisas que têm letras, são expressões algébricas. Dentre tantas outras situações que a gente pode fazer uso da equação do segundo grau, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui três tipos de equação do segundo grau, tá? Essa equação aqui, ó, é a chamada equação completa. Como é que você sabe que ela é a completa? Geralmente aparece um, dois, três termos, tá bom? Três termos. Sempre precisa ser igualada a zero. Sempre. Tá? Essa é a completa. Tem três termos. Olha só. O termo de segundo grau, o termo de primeiro grau, esse termo que não tem letra, igual a zero, é a equação completa. Mas tem outros tipos. Tem a incompleta. E a incompleta pode ser de dois jeitos. Dois termos, igual a zero, onde um termo é aquele termo que tem a potência elevada ao quadrado, o outro não tem letra, igualado a zero. É um tipo de equação incompleta. E a outra incompleta é o termo que está elevado ao quadrado, né? O termo de segundo grau, o termo de primeiro grau, esse carrega letra, mas não tem expoente. Quando não tem expoente, esse expoente é um, por isso que a gente chama termo de primeiro grau, igualado a zero. mesmo, tá? Então a gente tem esses três tipos aí de equação do segundo grau. Certo? Uma observação importante é que em todas as equações que estão ali, né, os termos de segundo e primeiro grau são acompanhados por números e esses números na equação de segundo grau são chamados de coeficiente. Como assim? Ó, o termo de segundo grau, ele está acompanhado com o número 2. Esse 2 é chamado de coeficiente, né? Nessa equação, o termo de primeiro grau, que é esse termo que tem a letra, mas não tem expoente, mas na verdade é 1, né? Aparece um número na frente dele. Ele é chamado de coeficiente, tá? E o termo que não tem letra, tá? Nessa equação aqui, ó, é o 4 e nessa equação é menos 100. Esses termos que não tem letra na equação do segundo grau são chamados de termos independentes, né? Por que independentes? Porque eles não dependem de letras para poder fazer parte da equação. Tá bom? Beleza? Bacana? Pronto. Então dá uma respiradinha porque agora chega aquele momento de aprender, né, como se resolvem essas equações, tá? E na verdade nessa aula a gente vai se preocupar em resolver as equações incompletas. Tá bom? A completa a gente não vai resolver agora, tá? Vamos aprender direitinho a incompleta, saber lidar com as incompletas em outro momento a gente parte para aprender as completas. Beleza? e dentro dessa resolução a gente vai dando mais detalhes, né, sobre equações do segundo grau. Então como resolver, né? A gente vai começar resolvendo equações incompletas, tá? E esse método que eu vou te ensinar serve para resolver qualquer equação incompleta quando a gente não tem a parte do termo do primeiro grau. e não tendo, né, a parte do termo de primeiro grau aquele coeficiente b que representa o coeficiente de primeiro grau é zero. É aquele que não tem o x, ó, não tem esse termo aqui, ó. Veja que aqui não tem. Então, essa forma serve para resolver qualquer equação do segundo grau que não tenha o termo de primeiro grau. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Esse menos 100 não tem letra. Então eu jogo ele aqui para o lado direito para do lado esquerdo ficar só a parte que tem letra. Só que quando muda de lado tem que inverter a operação. Estava menos 100 vai para lá mais 100. Tá bom? Então vamos escrever isso daqui. Olha só. Vai ficar dessa forma. 2 x ao quadrado o 100 vai mudar de lado vai ficar lá zero mais 100. só que zero mais 100 a gente sabe que dá 100 então na verdade a gente tira esse zero aqui e deixa só o 100. Prontinho. O que fazer agora? Esse 2 que está aqui na frente do x ao quadrado ele está multiplicando o x ao quadrado. Então esse número que aparece da frente do x ao quadrado ou até do x se tiver o termo de primeiro grau mas aqui não tem esse número multiplica esse x ao quadrado então se eu tiro ele daí e levo ele para o outro lado só para ficar o x ao quadrado vai inverter a operação estava multiplicando do lado esquerdo para o outro lado vai dividindo então do outro lado vai ficar o x ao quadrado agora do lado esquerdo fica sozinho do outro lado fica 100 dividido por 2 só que essa divisão a gente vai colocar em forma de fração vai ficar 100 dividido por 2 tá? agora a gente faz a divisão de 100 por 2 100 dividido por 2 é igual a 50 bom então quem é o valor de x x precisa ser um número que elevado a 2 ou seja ele vezes ele resulte em 50 essa ideia de fazer um número vezes ele próprio para dar outro número é uma ideia de calcular a raiz quadrada por exemplo a raiz quadrada de 4 eu tenho que achar um número que vezes ele mesmo dê 4 por isso que é 2 2 vezes 2 4 então aqui se eu quero um número ao quadrado um número que ele vezes ele dá 50 eu posso pensar de maneira inversa como assim professor? se eu quero achar só o x e x né? esse x precisa ser um número que ele vezes ele dê 50 eu vou procurar então a raiz quadrada de 50 só que aqui na frente dessa raiz quadrada de 50 a gente precisa fazer aparecer um mais ou menos por que mais ou menos? porque esse número pode ser tanto positivo que ele vezes ele dê 50 ou esse número também pode ser negativo ele negativo vezes ele negativo vai dar 50 tá? bom a gente não vai calcular a raiz quadrada aqui nesse momento porque o nosso objetivo no entanto agora é só entender como funciona a resolução da equação ok? bom então vamos para mais uma também incompleta só que agora essa tem o termo de primeiro grau mas não tem o termo independente ó o termo de primeiro grau tá aqui só que o termo independente o C é igual a zero então já é uma outra forma de resolver mas essa forma de resolver serve para todas que não tem o termo independente tá? então vem comigo que essa daqui também vai ser bacana ok? então vamos lá bom essa daqui a gente vai fazer o seguinte olha só esse número 6 a gente pode escrever ele de outra forma olha só a forma como eu vou escrever esse número 6 tá? vou repetir a primeira parte 3x ao quadrado só que ao invés do 6 eu vou escrever 3 vezes 2 por que que eu posso fazer isso? porque 3 vezes 2 dá 6 quando eu faço isso aparece nessa primeira parte da soma aparece um número 3 nessa segunda parte da soma também aparece um número 3 assim como na primeira parte da soma aparece um x e na segunda parte aparece um x também o que a gente pode fazer? né? a gente pode fazer assim olha só pega o número 3 que está se repetindo escreve ele o x que aparece também nas duas partes da soma escreve ele vai ficar 3x esse 3x vai ficar multiplicado por bom o que que precisa ser multiplicado por 3x para dar 3x ao quadrado ou você pode fazer 3x ao quadrado dividido por 3x né? bom alguma coisa para multiplicar por 3x para virar né? 3x ao quadrado só pode ser o x a gente vai botar esse x aqui dentro do parêntese olha só veja que faz sentido né? 3x vezes x o x vezes x volta a ser x ao quadrado e o 3 que estava sendo multiplicado né? continua aqui normal então faz muito sentido então dentro do parêntese a gente vai agora colocar um número aliás a gente vai colocar o sinalzinho de mais porque tinha um mais ali né? como 3 esse 3 já foi colocado aqui na frente né? o que sobra para continuar aí dentro do parêntese é o 2x né? porque 3 vezes o 2x vai dar 6x então a gente vai botar ali dentro o 2x aliás o 2x não apenas o 2 olha só porque só o 2 professor corrigindo aqui o que eu falei errado né? porque o x também já foi colocado aqui fora então só o 2 3 vezes 2 dá 6 e o x que já estava aqui ele continua lá certo? na matemática isso é chamado de fatoração tá? colocar um fator comum em evidência igual a 0 igual a 0 o que a gente tem aqui agora? a gente tem duas coisas sendo multiplicadas uma coisa é 3x vezes x mais 2 são duas coisas que estão sendo multiplicadas e tá dando 0 bom se você multiplica duas coisas e tá dando 0 uma das duas coisas precisa ser igual a 0 né? porque numa multiplicação pra dar 0 algum dos números alguma das partes envolvidas na multiplicação precisa ser 0 então a gente vai escrever o seguinte olha só se uma das partes precisa ser 0 ou o 3x é igual a 0 3x é igual a 0 ou a outra parte x mais 2 é igual a 0 uma das duas partes precisa ser 0 pra aquela multiplicação que tá aqui ó ser igual a 0 e quando a gente faz isso a gente encontra os valores para o x que são 2 a equação do segundo grau vai nos dar dois resultados ok? então finalizando ali ó 3x igual a 0 é 3 vezes x igual a 0 né? x precisa ser um número que vezes 3 é igual a 0 só se o x for igual a 0 pra multiplicar por 3 e dá 0 só se o x for igual a 0 ou aquele x mais 2 igual a 0 esse mais 2 pula pro outro lado inverte a operação mais 2 vira menos 2 então x fica sendo igual a menos 2 x é igual a menos 2 então aqui veja que x tem dois valores são duas soluções né? a gente chama de raiz da equação são duas raiz da equação e nessa que a gente também achou ó são duas por que que são duas? um é positivo e o outro é negativo né? por isso tem esse mais ou menos aqui então na equação de segundo grau duas raízes essa primeira que a gente resolveu pra quando não tem o termo de primeiro grau né? não tem essa parte que aparece o x ok? eu tô falando x mas pode ser qualquer letra e a outra serve para qualquer uma que não tem o termo independente que não tem aquele que não tem letra né? tem o do segundo grau tem o termo do primeiro mas não tem o termo independente então essa forma de resolver serve para todas as equações desse tipo aí ok? belezinha? massa? então é isso aí vamos parar por aqui vamos trocar nossa tela espero que você tenha gostado né? é assim como eu gostei de poder estar aqui junto com você aprendendo essa coisa aí mais uma parte né? interessante da matemática tá? o que foi importante pra nós nessa aula compreender entender a ideia da equação do segundo grau certo? e iniciar a resolver equações do segundo grau né? a gente não acabou nessa aula a gente viu ali só as incompletas né? tem a completa também mas a gente começou né? deu pontapé inicial nessa aula aqui tá bom? bom, então continua aprendendo né? que tal você pesquisar situações do mundo real situações que podem fazer parte da nossa vida onde seja possível fazer uso das equações do segundo grau então você pode fazer essa pesquisa né? e perceber que as equações do segundo grau pode sim aparecer em várias situações do mundo real tá bom? então é isso aí a gente fica por aqui até a próxima e não esquece né? matemática não é problema matemática é solução valeu? até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto